Qual o nome verdadeiro de Carver Adland? Ah, isso não, eu não posso, desculpa, eu não posso dizer. Nós só queremos falar com ele, saber a história do sobrenatural nas palavras dele. Ele é muito reservado, como o Salad. Por favor, como eu disse, nós somos... grandes. Grandes fãs. É o seguinte, nós temos uma vida. O que você está usando para escrever seus livros? Espera aí, isso não tem graça. Com certeza não tem graça. Olha, como você faz, só diz isso. Eu não estou fazendo nada. É caçador? O quê? Não, eu sou escritor. Como sabe tanta coisa sobre demônios, tulpas e metamorfos? É como o filme Louco Obsessão? Ah, sim, é o lance do filme. O que é o lance do filme? O quê? Nós não somos fãs. Então, o que querem? Eu sou o Sam. E ele é o Dean. Sam e o Dean são personagens. Eu inventei. Não são reais.